Vamos para o vídeo. Spitz alemão. Os Spitz descendem dos cães das turfeiras. Canis familiaris palustris, da Idade da Pedra, e depois dos Spitz. Das cidadelas lacustres no período Neolítico. Assim, fazem parte das raças de cães mais antigas e são os ancestrais dos cães. Do tipo Lopoide, isto é, que lembram o lobo. Distinguem-se numerosas variedades entre os Spitz. Spitz lobo, Ulf Spitz, que é eixo, o maior, de 45 a 55 centímetros. Spitz gigante, Gross Spitz, Grão Lulu, de 42 a 50 centímetros. Spitz médio, Mithel Spitz, de 30 a 38 centímetros. Spitz pequeno, Kleins Spitz, de 23 a 29 centímetros. Spitz anão, Zweig Spitz, Spitz anão da Pomerânia, de 18 a 22 centímetros. O Spitz lobo, inicialmente difundido nos Países Baixos. Foi denominado Keisho, de W. Keis, chefe dos holandeses. Que no século XVII se revoltaram contra a casa de Orande. Em seguida foi principalmente desenvolvido na Alemanha. Do norte. O Spitz pequeno e o Spitz anão foram chamados. De Lulus da Pomerânia, região litoral do Mar Báltico onde alguns. Spitz se desenvolveram. O primeiro clube da raça foi criado na França em 1935 com o nome de clube francês do Luluda. Pomerânia. Em 1960, passou a chamar-se clube francês dos Spitz. Os Spitz anões e os Spitz pequenos são os mais difundidos. Cabeça. De tamanho médio, lembra. A da raposa. Crânio afilando. Em forma de cunha até a. Ponta do nariz. Spitz, igual. Pontudo. Stop moderadamente marcado. Focinho não. Muito longo. Lábios pretos. Exceto nos pires de pelagem. Marrom. Fica aqui o nosso muito obrigado por você ter chegado até aqui. Olhos. De tamanho médio, pouco. Ovais, pouco oblíquos, de. Cor escura. Orelhas. Pequenas, muito próximas. Pontudas, triangular, sempre. Eretas. Corpo. Inscreve-se num quadrado. Pescoço de comprimento. Médio, sem barbela, com. Uma juba imponente. Peito. Bem descido. Dorso curto. Horizontal. Lombo curto. Largo e robusto. Garupa. Larga, curta e não rebaixada. Ventre moderadamente retraído. Membros. Bem musculosos, com um bom. Esqueleto. Patas redondas. Dedos apertados. Almofadas. Plantares espessas. Calda. Muito tufada, lançada para. A frente enrolada sobre o. Dorso, onde se apoia. Firmemente. Pelo. Longo, direito, afastado. A. Cabeça. As orelhas. A parte. Dianteira dos membros. Os. Pés tem um pelo curto e. Denso. O restante do corpo. Tem pelo longo e abundante. Não é ondulado. Encaracolado. Nem insuto. Crina. Franges e culote abundantes. Sub pelo curto. Espeço. Acolchoado. Pelagem. Spitz lobo. Cinza lobo. Cinza encarvoado. Cinza. Prateado salgado com preto. Na extremidade dos pelos. Spitz médio. Preto. Castanho. Branco. Laranja. Cinza lobo e outras cores. Azul. Creme. Castor. Marcados com. Fundo branco. Spitz anão. Preto. Castanho. Branco. Laranja. Cinza lobo e outras cores. Tamanho. Conforme o tipo. De 18 a 55 centímetros. Peso. Spitz lobo. Aproximadamente 20 quilogramas. Spitz anão. Menos de 3,5 quilogramas. Temperamento. Aptidões. E educação. Robusto. Vivo. Sempre alerta. Este cão de natureza calma. Tem um temperamento independente. Afetuoso. Muitíssimo ligado. Ao seu dono. É um companheiro agradável mas por. Vezes ciumento. Corajoso. Vigilante. Desconfiado com. Estranhos. Especialmente o Spitz lobo é um bom. Guarda. Tendência para lutar com cães da sua raça. A. Sua educação deve ser firme e paciente. Conselhos. Os Spitz pequenos se adaptam mais facilmente à vida. Na cidade do que os de tamanho grande. Escovação. Duas vezes por semana. Utilização. Guarda. Companhia. Sous. Bairão. Educação. Educação. Becuber. Educação.